e diga aí galera do canal galera mostrar aqui para vocês aqui o resultado final aqui do polimento do corolla né fiz o cristalizado lá no filipo oche ela era esse corolla aqui ele era do vizinho de um amigo né ele foi por muito tempo mais acho que mais de 10 anos se não tivesse uns 15 anos aí do mesmo proprietário ele tem um carro novinho mas ele era um senhor lado bem quando ela encostadinha tem uns retoques sabe mas no geral interior desse carro tá muito novo muito novo 2001 é o corolla ele tem mania de soltar esse aqui ó você vê um corolla da cidade com esse aqui presa ainda é difícil ó esse aqui já está soltando e eu tive meu corolla 2001 na minha época o meu acho que o último caiu comigo galera engraçado né cheirinho cheirinho de corolla engraçado todo carro assim né todo carro tem seu cheiro né você entra naqueles vitarazinho 97 98 tem o cheiro todo carro né você entra no carro eu lembra que esse cheiro aqui é o cheiro do meu também do meu corolla 2001 que eu também usava banco de tecido nele nunca tive interesse colocar banco de cor esse banco de esse banco dele é muito confortável tecido dele o meu no caso na época né era automático eu acho a transmissão automática do corolla bem parecido com a tr4 não sei se às vezes é o mesmo fornecedor não sei explicar mas ela é uma uma do corolla dessa época 2001 ela de quatro marchas também tem o botãozinho do overdrive na na esquerda o r4 tá ali vou até lavar tá sujando rcv e é isso galera aí deixa eu dar uma funcionada aqui no nele aqui o ar do carro gela muito da mesma pegada do meu lado esse 2001 que eu tinha muito bom ar-condicionado esse carro eu nunca deu problema ar-condicionado e gelava muito também sempre usei o meu com os vidros transparente aí pra ser sério uma vez eu coloquei um um vidro espelhado nele aí eu levei uma multa e arranquei arranquei assim média com um mês arranquei quando chegou a multa e aí eu também eu fiz a transferência né vou colocar talvez a semana já já sai as placas do mercosul nesse carro eu tô fazendo a transferência lá no joão e aí vocês até eu fiz dois vídeos aí mostrando lá quase empacamentos com o joão aí vai colocar as plaquinhas novas e é mais uma coisa que eu falar esqueci que aqui não não tem script não vou falando vou lembrando e é isso vamos aguardar aí essas as plaquinhas novas chegarem do mercosul a lembrei eu vi agora é semana passada eu vi que tem um cara na borracharia que tá vendendo usar os originais do corolla né o corolla nessa época ele vinha ou com aro de ferro né e a calota que geralmente a galera perdia logo a a calota e o carro com os aros pretos e a opção era colocar algum outro aro né como no caso desse cara aqui ele colocou um aro outro aro aí do modelo que não é original e vinha com aquele arroz em 14 que é o do mais completo zinho o ar 14 que eu acho muito bonito bonito assim não é um tão bonito mas que combina muito com o carro né e eu vi que tem um rapaz vendendo esse aro lá na lá na marapunga eu acho aí eu vou dar talvez até eu dar uma passada por lá agora se eu comprar usar eles estão sem as tampas aí eu vou ter que comprar as tampas no mercado livre vai demorar mais um pouco ainda mas eu pensei nesse meu corolla que eu tinha 2001 na época né ele era esse arozinho mais completo vou tentar eu não sou bom da edição não eu vou ver se eu consigo colocar uma foto do meu corolla no caso ele era branco né na época vou ver se eu consigo colocar uma fotinha dele mas é isso galera o polimento aqui ficou muito legal do felipe ah vou abrir aqui o motor galera eu vou combinar ali com meu amigo aqui tem um tempo turbo vamos mostrar um projeto né o tempo turbo dele também tá em fase de projeto galera quando eu peguei esse carro aqui ó eu não sei se eu já contei que ele tava aqui no canto eu sei que é uma besteira mas que pode pode gerar até um fogo não tá você essa tampinha aqui não e às vezes um capô desalinhado uma coisa que pode encostar aqui no positivo da bateria e gerar aí um incêndio dia desse é uma coisa que eu já falei no canal aqui e um amigo meu veio me falar e eu disse para ele cara eu falei isso aí no vídeo do canal que é aí o extintor né o extintor de incêndio acho que a ou os órgãos de trânsito polícia eles exigem tanta coisa vão atrás de tanta coisa pouco caralho tá com aro off road passando um dedo do paralama e pronto é um problema aprende o carro não sei o que e aí eles deixaram de exigir o extintor de incêndio que eu acho um item assim essencial que mesmo sem exigência eu sempre vou manter o meu ali carregado apto a funcionar na hora que seja necessário porque galera ele evita um evita um problema enorme e eu ainda acho pouco entendeu que o extintorzinho daquele é muito pouco você tem que pegar o fogo bem no começo mesmo para para você conseguir parar um pouco é parar usar ele e esperar que alguém para e tem um extintor que agora tá mais difícil do que nunca tanto que o pessoal não quer gastar para comprar outro quem tem não quer gastar não vou dizer todo mundo que conhece muita gente que ia parar para ajudar e também também tem gente que nem tem nem os carros nós nem vem muita gente não vai atrás de colocar e é isso galera eu vou desligar aqui vou fazer outro vídeo e vamos dar uma volta vamos dar uma volta dá uma voltinha de corola